Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O Ministro da Defesa, Paulo Sérgio, assinou uma portaria que facilita a aquisição de produtos da Base Industrial de Defesa. O instrumento permite que órgãos como as Secretarias de Segurança possam utilizar o termo de licitação especial para aquisição de produtos de defesa e produtos estratégicos de defesa. Antes, apenas o Ministério da Defesa e as Forças Armadas tinham acesso a esse benefício. A assinatura ocorreu durante a sétima amostra BID Brasil, na capital federal. A Marinha recebeu mais um navio de patrulha, o Maracanã, que irá reforçar a proteção do território marítimo brasileiro, conhecido como Amazônia Azul. O novo navio, que passa a operar a partir do Porto de Santos, em São Paulo, possui radares e sensores de última geração e é equipado com armamento de grosso calibre, como canhões e metralhadoras. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil realizou uma rodada de capacitação para mulheres do Exército e de policiais militares. Com essa iniciativa, o Brasil procura aumentar o contingente feminino em missões de paz, atendendo a resolução das Nações Unidas. Foram treinadas 20 futuras capacetes azuis, sendo 10 provenientes da Força Terrestre e outras 10 das polícias militares de cinco estados. Para ficar por dentro dos assuntos da defesa, acompanhe nosso site e as mídias sociais oficiais. Até a próxima!